a saudação youtube saudação a todos então pessoal esse é um vídeo especial especial para mim principalmente porque eu consegui gente ele chegou nova versão pessoal cfi 1214a já na nova versão e chegou meu ps5 tão esperado primeiro comprei essa tv né eu tenho um vídeo no canal é comprei a tv ele não cabe gente é esse jogo vou abrir tirar da caixa ainda ele não cabe pessoal aqui de jeito nenhum de lado da tv nem lá na ponta da tv não eu vou ver se eu botei ele ali ó deitado né torcer para que ele caiba ali que fica no espaço bom para me jogar é vou ligar o cabo hdmi vou ligar ele pela primeira vez vou tirar da caixa vou mostrar vocês é depois eu vou pausar o vídeo vou ligar os cabos cabo de energia cabo de força né e vou é mostrar vocês ligando pela primeira vez eu já criei uma conta na sony vou organizar direitinho e mostrar ligando pela minha primeira vez já com a conta né que eu já 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 criei e veio com esse jogo o god of agnarok esse jogo é top demais no momento só tenho esse jogo gente mas em breve eu quero comprar fórmula 1 que eu gosto de corrida meu canal só tem um asfalto 9 e é isso gente alegria demais alegria sem tamanho é fica até sem palavras assim a luta para comprar a tv que ainda tô pagando né a tv 82 meu computadorzinho e esse bicho aqui que eu consegui com muita luta né gente não ganho dinheiro no youtube que dê para comprar nenhum celular aqui no youtube eu só recebo dois e dois meses ou mais mas enfim né gente tudo com luta a gente consegue tô muito feliz muito feliz mesmo para ligar o bicho aqui né então vou dar uma pausa vou abrir vou tirar da caixa vou mostrar só o ps5 ele é de mídia e depois eu vou pausar de novo para ligar pela primeira vez valeu pessoal nossa que maravilha deixa o like aí para me ajudar se inscrevam no canal para me ajudar compartilhe essa alegria comigo que se você sonha em ter uma coisa um dia você vai ter basta ter fé valeu vamos aguardar e beleza pessoal voltando aqui aqui está o é o cabo do carrega de carregar o controle controle aqui o cabo hdmi vou deixar ali atrás né a caixa está ali ó de costas é o cabo hdmi cabo do controle que eu vou deixar aqui o controle bonitão que a gente vai olhar já já o manual né a gente vê vídeo no youtube gente nem precisa de manual para falar a verdade deixar tudo ali atrás é os pés de base os pés de base é o cabo de força de energia que eu vou ver se chega dali de onde eu quero botar para essa tomadinha que é por sorte eu tenho um cabo de rede de 5 metros dá para ligar ele no roteador a internet eu acho que não vai ser problema gente 300 400 megas beleza vamos lá acessórios de fio tudo ali atrás ali a caixa bonitona é vamos ver aqui o controle o controle nossa não vejo a hora de sentir esse bicho vibrar gente eu tô feliz da vida demais o vídeo vai ficar longo chato mas outro tá se mexendo só misericórdia gente a emoção de pegar nesse bicho novo do ausência do ausência o povo chama né gente do céu imagine você jogando com esse bicho misco branca vixe vai surgir logo eu fumo que só a peste fumo até fumo de bolsa mas enfim gente nossa é pesado viu ó ó e ele vibra ó que coisa linda ó gente não tá tá com vida própria que que é isso aqui ó nossa muito bonito muito show nossa não sei hoje eu não durmo não beleza o controle fica ali é vamos tirar aqui a base eu vou botar ele deitado gente eu pretendo botar ali eu vou tirar aquele controle que é de pc ver se encaixa ele ali porque não tem condição de usar ele em pé aqui a tv gente a tv é maior do que o móvel olha lá na ponta maior do que o móvel não tem só tem condição de botar ele ali embaixo ou ali onde está o dvd né beleza aqui a base a base dos pés né que eu vou usar ele deitado pessoal não tem como usar em pé é nessa tv porque não tem lógica de eu botar ele aqui não tem lógica de eu botar ele perto do roteador um ps5 desse porta tem que ficar ou ali embaixo da tv ou do lado não tem não tem nem ideia de botar né é eles longe da tv não tem lógica beleza abrindo aqui mais um item nosso controle pronto gente aqui é a base dos pés é onde você eu vou no meu caso vou usar a base assim nele é deitado mesmo do jeito que ele está aqui a base dos pés tem uma coisa aqui que a gente abre aqui ó e tem um parafuso etc eu vi nos vídeos aqui ó se eu não me engano eu vi nos vídeos os pés né gente a base é e agora vamos abrir o bicho vamos parar de enrolar nossa e aí tá olha a coisa dando vida olha a coisa dando vida olha isso meu deus gente eu não vou o vídeo vai ficar muito longo dá para mostrar ligando pela primeira vez os pessoal não vão gostar do vídeo muito logo olha que coisa linda é pesado pessoal tá pensando o que é pesadão é só olha que conjunto nossa não vai dar para usar ele em pé de jeito nenhum então vou usar do jeito que ele está aqui ó pessoal do jeito que ele está aqui eu vou usar é aqui as entradas que tem atrás ó estão vendo ó dois usb um cabo de rede um hdmi e aqui a fonte de energia um hdmi caso o hdmi é obrigatório esse cabo de rede aqui eu tenho de cinco metros mas não vou usar vou usar na internet e dois usb aqui a refrigeração né dele que fica atrás é e onde a gente também liga é o cabo e etc vamos no pé limpar gente aqui nossa peso viu opa segura aí meu filho olha só parece um prédio e nós show show vamos ver aqui de lado aqui ó aqui gente tem mais entrada a entrada uma usb se eu não me engano a entrada do carregar o controle tô vendo gente beleza e atrás não tem nada né aqui sim aqui é o cd ó mídia né aqui é o cabo um cabo e um usb atrás é um usb um hdmi um cabo de rede e o botão de energia por trás vamos deixar ele aqui deitado pronto ele vai ficar assim ó opa não cabe controle não eu vou usar ele assim ali embaixo aqui embaixo e pelo que eu tô vendo ele cabe ali embaixo da tv vai ficar muito show de bola então vou desligar vou parar por enquanto vou conectar tudo deixa ele no lugar dele por enquanto para usar pela primeira vez eu posso deixar deixar ele até aqui mas o lugar dele vai ser ali é vou ligar pela primeira vez e encerrar o vídeo valeu gente que tá uma bagunça aqui ó controle cabos vou conectar tudo depois voltarei para finalizar e compartilhar essa alegria minha com você gente com certeza valeu e vamos agora a gente vamos finalizar de vez né é eu não botei ainda o cabo do controle já liguei tudo gente o local dele não vai ser aqui não dá para botar de pé vai ser ali ó já deixou espacinho ali ó e vamos lá vamos ligar ele pela primeira vez pessoal é ali na tv já mostra que ele está desligado já reconheceu hdmi 2 o hdmi 1 é do do dvd do rometido e o 2 é o nosso ps5 eu botei na porta 1 e não pegou nada acho que desmontelei a porta usb beleza vamos ligar a gente aqui ó tem um botãozinho tá vendo aqui ó creio eu quero ligar a pintor ficou ali ó azulzinho e aí tá acho que era na tv já começou o pessoal o presteixo 5 nós e aí tá e começou viu começou e começou e era melhor apagar a luz né gente mas tem nada não ó que coisa bonita a nossa bem tá pedindo para conectar agora gente o o cabinho do no ps né bicho zerado aqui aqui é qual é a posição deixa eu ver se é essa a posição certa aqui beleza vamos lá ó o controle roupa pulgou controle e vamos ver o que acontece aqui gente acho que eu tenho que ligar alguma coisa que eu tenho que ligar alguma coisa que acho que é o p vamos ver é é isso mesmo é a partir de agora pessoal vai ser tudo no controle ali o português brasil beleza não sei o que é que eu faço eu vou selecionar no x só que mostra deixa eu ver se é é beleza é conexão da internet e eu vou pular né gente a fazer mais tarde selecionar no x eu não vou conectar agora gente é ali ajustar a área da exibição eu vou dar ok ali ó tá pedindo ok ó ok é continuar sem disco sim em são paulo é deve deve ser é eu esperei a experiência otimizada sim é selecionar no x beleza e aqui ó eu estou no x para mim pro ok eu tenho que vir sem gente ali ó ok eu tô com flash não é a lâmpada que tá atrapalhando muito ok é no x é vim pro concordo aqui ó tem de concordar não tem jeito né concordo e baixo eu confirmo tudo no controle gente que eu tô fazendo e confirma no x essa lâmpada tá atrapalhando muita gente nome do usuário é obrigatório usuário 1 vou deixar usuário 1 vou dar ok confirmar e continuar vamos ver o que acontece bem vindo ao prestígio 5 ele tá bem branquinho aqui ó gente ó tá bem branquinho engraçado não pediu para atualizar eu vi vários vídeos que pedia para atualizar mas depois eu faço isso se tiver alguma atualização informação enfim gente então pessoal já adicionei minha conta que eu já tinha criado no pelo computador antes de ter o jogo eu já tinha criado a conta agora a gente é diz assim lá na nota fiscal é ps5 mais jogo ragnarok mas eu não sei onde tá esse jogo num não sei se vem mesmo jogo se tem de pagar alguma coisa para usar eu não sei gente que eu nunca vou conseguir esse jogo não é a gente eu mexo com o controle aqui ó algumas coisas mexo com o controle da tv outras não outras só com o ps no x eita botei um danado uma senha um momentinho gente beleza eu botei senha por questão de segurança o próprio ps diz senha por segurança mas é fácil de lembrar da senha é só né a pessoa entrar com 4 dígitos e já era bem gente aqui tem ajustar hdr eu não vou ajustar vou em seguinte seguinte ok e o jogo que eu ganhei o gold of ragnarok eu não sei como é isso não não sei se vem no pc se não vem não tô entendendo nada então gente já botei internet já loguei já atualizei e tô só com cal cal off duty é um jogo que eu já tava na conta do ps5 sobre o jogo que deveria vir para mim sinceramente não sei não que é o o god of ragnarok não sei onde tá não aqui é a loja né a loja para quem quer comprar para quem quiser que jogos são caros para caramba né gente bastante jogo aí ó aos poucos eu tô aprendendo a mexer devagarzinho é para voltar para navegar no menu início a pouco eu tô conseguindo gente é desenrolar né no modo de falar e eu tenho só o jogo mesmo aquele jogo que eu já tinha o jogo que veio no pc pc já tô doido que veio no game eu não sei não gente como é que instala se vem o jogo se não vem sinceramente não sei a gente eu não vou jogar eu só vou abrir para você ver que já tá funcionando esse jogo aqui ó primeiro que eu não sei jogar nada ainda né tem que ir aos poucos ó sessão 2 eu não vou jogar não vou pensar vou encerrar o vídeo só que mostrar que eu configurei eu vou ter internet não necessita de cabo que eu tenho internet de 400 megas dá demais não travou o controle com o fio é 2 metros pessoal dá uma distânciazinha boa da tv e esse é o único jogo que eu tenho o que veio no com o ps eu não sei amanhã eu vou entrar em contato com no site da ps5 para saber né se vem o jogo deveria ter o jogo então gente eu não vou jogar só tô mostrando que eu só tenho esse joguinho mesmo eu comprei o homem aranha os pai de mim né comprei os pai de é aquele que ele é preto é o mais avançado comprei uma um disco um disco né pro rei aí eu vou usar vou testar quando chegar o joguinho já tá chegando já o homem aranha beleza se eu apertar aqui eu vou jogar mas eu não sei jogar eu não sei jogar aceitar ali ó e começar beleza gente fico por aqui fiquem todos com Deus deixa um like se inscreva no canal e até breve